Tô trazendo mais um ouro pra nossa coleção e o ouro dessa vez vai ser a nossa maravilhosa e a 1911 aqui minha primeira pistola ouro então vamos lá a camuflagem que falta nela é a Raptive falta um pouco a camuflagem enquanto eu não tiver usando nenhum acessório na M1911 então vamos lá fiquem com o vídeo M1911 então vamos lá 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 M1911 então vamos lá